Fala xará aí ó. Aí ó, te falei filho, te falei. Saudações vascaína, um abração aí do seu irmãozão Fabrício Carvalho, teu irmão aqui ó, na nossa IBPM aí. E vem fazer a visita pra gente, vem fazer a visita, tá? Um grande abraço meu irmão, tamo junto, Deus abençoe. Valeu. Valeu, por favor. Valeu, Guilherme.